Boa tarde. E a situação financeira dos clubes continua difícil. Esse é o caso do Eden Clube, um tradicional clube aqui de Ouro Fino. E para falar sobre esse assunto, eu converso hoje com o presidente do Eden Clube, Geraldo Afon. Doutor Geraldo, um prazer tê-lo aqui de volta ao Espaço Livre. Pena que o assunto não é tão bom que a situação do Eden neste período ainda de pandemia. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, queridos ouvintes aqui de Ouro Fino. Eu tenho muito prazer, mas muito prazer mesmo em novamente falar neste microfone, que é uma difusora, é uma casa que durante 23 anos nós apresentamos aqui o programa Microfone Aberto. E eu tenho muita saudade desse tempo, viu? Mas agora, numa outra empreitada, eu atualmente sou o presidente do Eden Clube. Mas eu reparei, o meu mandato, ele pegou exatamente 2020 a 2021. Justamente época da pandemia, época em que o mundo inteiro sofreu essa catástrofe. Então isso prejudicou não só o comércio, mas saúde e outras mazelas que esse período terrível vem trazendo. Em relação aos clubes, não é só do Brasil, não é só aqui de Ouro Fino, no Brasil inteiro, estão sofrendo as consequências da pandemia, como todos estão sofrendo. Mas é preciso atentar o seguinte, eu gostaria de fazer um apelo aqui, não só aos associados, mas à população de Ouro Fino, em relação ao Eden Clube. O Eden, ele, sem dúvida nenhuma, é o clube que tem o maior patrimônio aqui na nossa cidade. O seu patrimônio é valiosíssimo. Nós temos aquele prédio ali da Rua 13, que é um dos prédios, talvez, eu acho o prédio mais bonito aqui de Ouro Fino. Não só a beleza arquitetônica, mas existe uma história por trás daquela beleza. Ou seja, o Eden Clube, clube tradicionalíssimo, tem um valor enorme para a cultura da cidade, tem um valor enorme para a história da cidade, porque lá aconteceram muita coisa relacionada a Ouro Fino. É um prédio centenário, construído em 1906, centenário. Ele é de 1906. É um prédio antigo, um prédio bonito, um prédio centenário, um prédio onde tudo que acontecia aqui em Ouro Fino, visita de presidente da república, de governadores, de pessoas ilustres, tudo acontecia e acontece muita coisa ainda no Eden Clube. O Eden Clube tem uma história fantástica, interessante, viu, Luciano? Eu, outro dia, resolvi dar uma espiada aqui na nossa biblioteca. A nossa biblioteca, a biblioteca do Eden, é que tem um acervo, eu não digo, não é em quantidade, mas em qualidade das coleções de livros. É fantástico, você sabia? Eu nem sabia que tinha a biblioteca no Eden. Não é só você, não. Muita gente não sabia. Só tem que, antigamente, a primeira biblioteca realmente funcional, uma biblioteca rica, foi a do Eden Clube. Mas aí os associados podem pegar livro, levar para casa e trazer de volta? Por enquanto, não, porque nós não temos como colocar essa biblioteca em funcionamento. Nós não temos funcionário para isso. Nós não temos condições materiais para isso. Agora, é um acervo fantástico, porque aquilo foi feito durante várias administrações ainda, principalmente na primeira metade do século passado, através de campanhas, de doações, de aquisições que o Eden fez, e aquilo foi enriquecendo. Nós temos ali, bem conservado, eu até fui ver se havia caruncho no livro. Não, não há caruncho. Então, estão em estantes muito bem conservados. Então, os livros estão lá. Tinha um acervo. Outra coisa que eu gostaria de falar ainda sobre relação ao Eden Clube, é sobre a nossa sede esportiva. A nossa sede esportiva, ela tem a melhor piscina da cidade. É uma piscina, tem até um tubo água que está, por enquanto, não está sendo usado, provisoriamente desativado, mas é o começo do verão. Nós pretendemos colocar em funcionamento, acabando a pandemia, lógico. E temos ali também um ginásio poliesportivo, que é fantástico, que em relação ao clube particular, construir um ginásio poliesportivo daquele porte, não é qualquer clube que fez. Aqui é o único clube aqui de Orofim, que tem realmente um ginásio, não é uma quadra, é um ginásio poliesportivo para a prática de vários esportes, com arquibancada, novo. Temos aqui uma sauna também nova, quer dizer, o Eden Clube é um clube que tem um patrimônio enorme, maior patrimônio entre os clubes aqui de Orofim, e, no entanto, está numa situação precária. Por que precária? Porque aí você vai me perguntar, eu vou responder, porque simplesmente quem não pode fazer evento nenhum, está impossibilitado de realizar eventos, que as associações, elas faturam, né? Houve uma fuga incrível dos associados. E muitos associados acham o seguinte, ah, o clube está fechado por causa da pandemia, então não precisa pagar. Não é bem assim. Eu acho que nós temos que criar uma obrigação de salvar o Eden Clube. O Eden Clube é um patrimônio de Orofim, e o apelo que eu faço é que os associados que estão me ouvindo nesse momento, procurem a nossa secretaria. Nós não tivemos condições também de mandar, e para todo mundo, para todos os associados, procurem a nossa secretaria, porque o Eden é o clube mais barato que existe aqui na região. Ele é três vezes mais barato do que o montanhense. Atualmente, nós congelamos as contribuições sociais, porque não havia como, não há como na pandemia você sacrificar a população. Congelamos, colocamos em um parâmetro bem acessível a todos os associados. Eu acho que é uma pena que alguns associados vão perder a sua cota, que ela tem a tendência, acabando a pandemia, exatamente de valorizar muito mais ainda. Então o problema é esse, o apelo que eu faço é esse, em relação às obrigações sociais dos sócios, dos associados. O Eden, sede dele, que fica na Rua 13, ali é um prédio de utilidade pública. Eu já fui em inúmeros eventos ali. Se eu lembrar, desde a época de Lions, de Rotary, eu já frequentei eventos ali, alguns eventos políticos. Já fui lá para fazer reportagem de teatro, assistir teatro, sarau, shows, dança de salão, ginástica. Esses eventos também da maior idade já aconteceram ali. É um prédio de utilidade pública, mas assim, ninguém esperava uma pandemia que levasse a um clube que tinha o recurso financeiro, tanto da parte de esportes, como também da parte do salão social, que já fez ali inúmeros bodas de ouro, bodas de prata, casamentos, festas de aniversário de debutante. Quantas festas também já não aconteceram, que era da onde vinha a fonte de recurso para que se mantesse também essa estrutura. Não, exatamente, nós somos amarrados, nós estamos com as mãos amarradas. É o apelo que eu faço para os políticos, para os empresários, para a população de Orofino, que socorram o Eden Clube, que ele está numa crise financeira, não tem condição de pagar, de cumprir as suas obrigações, porque nós estamos faturando mais as contas. Conta chega, conta chega. Por exemplo, eu tive uma conversa aqui com os prefeitos, recentemente, em relação ao IPTU. O Eden está devendo o IPTU durante algum tempo, que não tem, não é na minha administração, vem desde administrações passadas, sem condições de cumprir a sua obrigação. Mas há um outro detalhe também. O Eden não tem que pagar o IPTU. Por quê? Porque o nosso Código Tributário, na parte das isenções, diz o seguinte, estão isentos de pagamento, os prédios de valor cultural, histórico, artístico. Não existe um prédio aqui em Orofino que tenha mais valor histórico, cultural e artístico. Então, desde que foi promulgada essa lei... É uma lei municipal? É uma lei municipal, que é o Código Tributário da cidade, do município de Orofino. Então, o Eden não tem que pagar. Não é nenhuma obrigação, eu entendo assim, é a isenção. Eu faço um apelo aqui, já fiz um apelo, eu já conversei com o prefeito, ele realmente prometeu que ele vai fazer a isenção do IPTU em relação ao prédio aqui da Rua 13. E eu acho que é uma coisa justíssima. Como eu acho também que, na verdade, que nenhuma associação, nenhum clube aqui de Orofino deveria pagar IPTU, porque todos eles prestam um serviço, um serviço público de interesse da cidade. Todos eles têm as suas praças esportivas, eles estão melhorando a situação dos jovens que ali vão praticar esporte. e eles podem fazer uma parceria com a prefeitura. O Eden Clube, por exemplo, ele nunca cobrou um sustão de todos os eventos que o poder público, que a prefeitura pede para o nosso salão, ele faz sempre com maior... E foram em números. Não, não, centenas de vezes. Exatamente. Outro pedido que nós fizemos também, estamos aguardando também ser despachado aqui, ser atendido pela prefeitura, é o seguinte. De fato, aquela obra feita pelo governo anterior e complementada pelo tal governo, que é aquele calçaldão, que eu achei que ficou muito bonito, ele valorizou muito a parte onde o Eden está situado. E o que eu pedi, nós pedimos aqui a prefeitura também, é a cessão de uma parte do espaço em frente ao Eden Clube, para que nós ali possamos até melhorar a situação da cidade, a situação de lazer da cidade, fazendo ali uma espécie de happy hour. Trocaram umas mesas com alguns... Exatamente. Ali em frente ao Eden Clube, umas mesinhas ali, onde a pessoa, depois do trabalho que eu era, a localização do EF fica no centro da cidade aqui, da Rua 13, na parte mais valorizada, onde está justamente aquele calçadão. Então, o que nós queremos, e nós estamos aguardando aqui que a prefeitura realmente libere para fazermos essa melhoria, essa aquisição da cidade, é exatamente isso. É claro que com a pandemia, a gente tem que ter uma certa cautela. Mas o que nós pedimos foi uma sessão daquele espaço para fazer ali umas mesinhas e uma coisa bonita, vai ser uma coisa muito bonita. E ali ficaria aberto ali às tardes. Acabou o expediente ali do governo, seis horas funcionar ali, um happy hour até umas seis, até as dez horas mais ou menos. E alguma expectativa de resposta, algum prazo para essa resposta? Com certeza, eu tenho certeza que isso vai ser definido. Então, aguardando aqui que a prefeitura comunique, né, para que nós, então, possamos tomar providências relacionadas a isso. Então, é isso que nós estamos aguardando aqui da prefeitura, possibilidade de melhorar a situação financeira e econômica. Mas o principal mesmo é o apelo que eu faço aos associados. Nossa contribuição social dos associados está durante três meses, três meses, é R$310,00 por julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você dividir aí por seis, você vê que é uma quantia ínfima se comparado ao que os associados de outros clubes pagam. Mas isso aí vai nos fazer falta. O não pagamento disso, como está ocorrendo por muitos associados, isso realmente vai fazer falta. Quantos são os associados hoje, doutor? Pagante mesmo. Pagante tem uma quantidade, eu não sei se exatamente, mas não tem nem 100 associados. e não de cotas proprietárias são R$750,00. Nós temos uma maioria, grande maioria dos associados que estão inadimplentes. E uma tentativa que eu fiz de chamar esses associados aqui, entendeu? Que nós, que a nossa diretoria fez, foi justamente fazer uma isenção da dívida atrasada, motivando que o associado, recebendo essa anistia de pagamento, pudesse retornar ao Eden Club. Ela está valendo até esse semestre que nós estudamos. Quem realmente não aproveitar a anistia, pagando esse semestre que está se iniciando, vai perder, porque a anistia tem um prazo. E o prazo é só até agora. Só até esse semestre nós estamos vivenciando nesse momento. Quem quiser se associar, quem quiser pagar, deve ir na diretoria. Ela está ficando aberta? Ela está aberta todo dia no horário comercial. Com a nossa secretária, a Simone Maduro, está lá à disposição para testar todas as informações aos associados, quem quiserem retornar. se ele não puder pagar os R$310,00 à vista, ele tem a possibilidade de pagar em três prestações. Aqui um país vai pagar um pouquinho mais, três prestações de R$115,00. E mesmo que ele deva uma importância grande, ele automaticamente, ao efetuar esse pagamento, ele está anistiado. Agora, aquilo que eu digo, anistiado só vale agora, até agora. Passando esse semestre, evidentemente, já não está mais anistiado, entendeu? A dívida retorna, a inadimplência vai retornar. Essa é a advertência que eu quero fazer aos associados. Aos não associados, gente, associar, vim ajudar o Edwin Clube se associando, porque nós pretendemos fazer muita coisa, entendeu? Ainda, por exemplo, e nossa meta é voltar aos bairros aqui no Ouro, aquele bairro tão bacana que existia antigamente, né? Seria um bairro todas as sextas-feiras, aquele bairro de casais, não é isso? Com uma banda legal. E também o retorno da ginástica aeróbica, as aulas de natação, capoeira, judô. Pretendemos também fazer um curso de xadrez, uma ideia muito boa, fazer um curso de xadrez, porque o xadrez hoje, ele é um esporte. O nosso associado, Plínio Miranda, que joga muito bem xadrez, ele se prontificou a ministrar aulas de xadrez. E coincidentemente, o dia que eu fui lá para... Eu estava historiando a nossa biblioteca e achei vários tabuleiros de xadrez ali. O Eden Clube já teve aqui o xadrez em nossas atividades sociais. O tempo está acabando, então eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Olha, as considerações finais que eu gostaria de fazer é exatamente essa. Vamos salvar o Eden Clube, porque realmente a situação dele é uma situação precaríssima. eu acho o seguinte, que se alguém aqui do Eden merecesse uma estátua, eu faria em relação ao ex-presidente Flávio Gouveia. Porque ele, aqui a grande parte daquela obra que foi feita ali, esportivo, foi feita com o recurso próprio dele. Ele meteu a mão no bolso e fez assim, e complementou muita coisa. Mas acontece o seguinte, a obrigação não é dada do dirigente que paga alguma coisa, ou eu, ou ele. a obrigação é que ele é uma associação, entendeu? O associado tem que pagar, esteja usufruindo ou não. Então, esse é o apelo que eu faço. Aos associados, aqueles que passam o que dê, que estão em débito com o clube, procurem, telefone 3441-1070, fale com a nossa secretária, Simone, ela estará todo dia no horário comercial de segunda a sexta, e procurem, salvem o Eden Clube. Aos vereadores, hoje ao prefeito Henrique Wolff e também aos políticos, doutor, nós conversamos outro dia também, entendeu? Nós precisamos realmente que o Eden seja, ele está num ponto que de repente ele vai fechar até as portas, sabe? Porque não tem como você sobreviver com as dívidas, com os débitos aumentando e sem condições de pagar. Ou então, pagando assim com recurso próprio alguma uma ou outra conta, isso não vai resolver o problema do Eden. O Eden tem que haver aqui realmente uma conscientização da nossa população do valor histórico, do valor cultural, do valor de clube que é o Eden Clube. É importante que nós tenhamos essa consciência da nossa população e darmos a mão para realmente salvarmos o Eden Clube. Nós estamos assim abertos a sugestões, principalmente dos associados, aqueles associados proprietários, porque você que é proprietário você tem uma cota de um valor inestimável. que é importante que haja essa conscientização. É o apelo que eu faço para que realmente o Eden volte a ser aquele clube que realmente é motivo de orgulho para todos nós, orofinenses. E você, continue na nossa programação agora com Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique a todos, uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir. Boa tarde. E a situação financeira dos clubes continua difícil. Esse é o caso do Eden Clube, um tradicional clube aqui de Ouro Fino. E para falar sobre esse assunto eu converso hoje com o presidente do Eden Clube, Geraldo Afon. Doutor Geraldo, um prazer tê-lo aqui de volta ao Espaço Livre. Pena que o assunto não é tão bom que a situação do Eden neste período ainda de pandemia. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, queridos ouvintes aqui de Ouro Fino. Eu tenho muito prazer, mas muito prazer mesmo em novamente falar neste microfone que é uma... Difusora é uma casa que durante 23 anos nós apresentamos aqui o programa Microfone Aberto e eu tenho muita saudade desse tempo, viu? Mas agora numa outra empreitada eu atualmente eu sou o presidente do Eden Clube mas eu reparei o meu mandato ele pegou exatamente 2020 a 2021 justamente época da pandemia época em que o mundo inteiro sofreu essa catástrofe. Então isso prejudicou não só o comércio mais de saúde e outras mazelas que esse período terrível vem trazendo. Em relação aos clubes não é só do Brasil não é só que de Ouro Fino no Brasil inteiro estão sofrendo as consequências da pandemia como todos estão sofrendo. Mas é preciso atentar o seguinte eu gostaria de fazer um apelo aqui não só as associadas mas a população de Ouro Fino em relação ao Eden Clube. O Eden ele sem dúvida nenhuma é o clube que tem o maior patrimônio aqui na nossa cidade. O seu patrimônio é valiosíssimo. Nós temos aquele prédio ali da Rua 13 que é um dos prédios talvez eu acho o prédio mais bonito aqui de Ouro Fino. Não só a beleza arquitetônica mas existe uma história por trás daquela beleza. Ou seja o Eden Clube é um clube tradicionalíssimo tem um valor enorme para a cultura da cidade tem um valor enorme para a história da cidade porque lá aconteceram muita coisa relacionada a Ouro Fino é um prédio centenário construído em 1906 centenário ele é de 1906 é um prédio antigo um prédio bonito um prédio centenário um prédio onde tudo que acontecia aqui em Ouro Fino visita de presidente da república de governadores de pessoas ilustres tudo acontecia e acontece muita coisa ainda no Eden Clube o Eden Clube tem uma história fantástica interessante viu Luciano eu outro dia resolvi dar uma uma espiada aqui na nossa biblioteca a nossa biblioteca biblioteca do Eden é que tem um acervo eu não digo nem em quantidade mas em qualidade das coleções de livros é fantástica eu nem sabia que tinha biblioteca no Eden não é só você não muita gente não sabia